Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou voltando aqui novamente, numa vila completamente abandonada. Essa vila aqui se chama Vila da Concha. Acho que é isso mesmo, Vila da Concha. Já gravei em duas casas que tem ali atrás. Para o vídeo não ficar comprido, eu estou dividindo esse vídeo aqui. Estou trazendo mais outras duas casas. Essa casa aqui, que ela está aparentemente com a porta fechada. Eu vou dar uma olhadinha e tem uma outra ali, que eu vou mostrar mais de frente para vocês. Essa é a realidade no interior. As pessoas estão abandonando as suas casas com falta de recurso, falta de infraestrutura. Diversas coisas, não sei, não conheço as pessoas aqui, não conheci, não sei o motivo por que essas casas ficaram abandonadas desse jeito. Não conheço os motivos exatos das pessoas, mas a casa está assim. Há um pouco ano, um ano e pouco atrás, eu fiz uma gravação em uma casa, numa igreja aqui próximo, como eu comentei no outro vídeo. Tinha um senhor aqui, que ficava sempre mexendo em bicicleta aqui na frente. Descobri que esta vila, que é conhecida por Vila da Concha, está abandonada pelo menos mais de 10 anos. Segundo um inscrito do canal, ele morava aí perto e há 15 anos atrás houve um assassino, nato em uma dessas casas. Com medo da insegurança, moradores deixaram suas casas. Aqui tem uma pé de planta, essa planta aqui já tinha lá em casa. Muito bonita essa planta aqui. Tem comigo, ninguém pode. Tem pé de limão ali. Então tinha um senhor, que sempre mexia em bicicleta aqui, mas fiquei surpreso. Eu vim aqui até para conversar com ele. Ele já não está aqui mais. A casinha dele está fechada. Eu vou tentar dar a volta. Mas antes eu vou entrar naquela casa lá. Aqui está uma outra casa. Completamente abandonada também. Tem aquela casa ali. Eu vou entrar nela. Valeu! Vamos tentar entrar nela aqui para poder ver se a porta da frente está trancada. Ver se dá para poder a gente adentrar na casa. A gente conhecer um pouco essa casa. Aqui tem um bambuzal ali no fundo. Pé de banana. Tinha umas frutas aqui. E aqui está a casa. Tem que tomar cuidado com fossa. A fossa está ali. Vou ligar o aparelho. Vou ligar a lanterna. Estou entrando pelo fundo. Aqui está cheio de marimbodo. Eu já olhei o marimbodo. É melhor mexer com isso. Aqui eu acho que era a cozinha. Tem um local de uma pia. Olha só, pessoal. Olha as condições dessa casa. Essa casa aqui está há muitos anos abandonada. A natureza tomou conta. Olha só. Olha a janela. faz até um aspecto bom para tirar foto. Olha aqui. A planta tomou conta da porta. Acabou ganhando uma escultura. Aqui é o banheiro. A natureza está tomando conta dela. Olha só. Está um pequeno quadro. Aqui está cheio dessa planta. Está tomando conta aqui. Olha o banheiro. Trepou ali. E isso aqui está muito cheio de cobre. Muito bicho pessoento. E o pessoal aqui vieram exame católica. Acho que é engraçado. Isso aqui é Nossa Senhora Aparecida. Que engraçado que a estrutura dela está negra. Não sei se alguém pintou. Tem algo aqui nessa casa? Está a caixa d'água. Uma casa de cupim enorme lá em cima. Tem alguma coisa sobrenatural aqui nessa casa? Tem algum espírito? Alguma entidade? Tem algum espírito de alguém que já faleceu aqui nessa casa? Dos antigos proprietários? Pode se aproximar dessa parede? Toda vez que a resposta for sim você se aproxima? Tem alguma coisa aqui? Tem algum espírito? Cadu Jesus? Está muito tímido. comigo não faço como eu não faço fake com K2 aqui essa porta é fechada pessoal para quebrar o vidro e aqui está uma outra aqui está o quarto vou tentar entrar está o marimbondo aqui na porta com o guardião aqui a pronta como é que tomou conta aqui já não está no aspecto mais de casa aqui mata as coisas tomou conta mesmo aqui novamente tem um negócio queimar lá em cima não sei se é se foi o raio ou se foi curto-circuito tem algo aqui nessa casa? tem algo aqui nesse quarto aqui? alguma coisa sobrenatural? não tem? se não tem vamos embora vamos lá conhecer a outra casa vamos embora aqui dentro mas não vou ali não achei ele marimbondo ali isso aí era pouca para mim vou tentar entrar aqui essa casa ali que eu já fui ela está fechada por dentro a porta da frente eu vou tentar entrar aqui tem um rapaz ali gravando o Felipe depois eu vou naquela casa pessoal essa casa esse local aqui está muito muito abandonado vamos dar uma olhadinha do lado ali já estou cansado porque eu já estou gravando já desde cedo então aqui está a fossa a gente tem que sempre tomar cuidado com os perigos da fossa que pede limão laranja pede acerola pessoal acho que eu vou encerrar o vídeo aqui minha cama está toda hora parando pessoal eu vou encerrar o vídeo se inscreva no canal deixa seu like comente o que vocês acharam de mais essa exploração aonde que um local que eu não conheço a história conheço o local um pouco mas dos seus moradores e o motivo porque as suas casas estão abandonadas eu não tenho ideia do motivo desconfio não vou ficar inventando história dizer que aqui houve um massacre da Serra Elétrica que houve um suicídio que houve tem pessoas que ficam sem uma casa um vídeo sem história teve uma uma escrita aí que comentou aí me criticou ah uma casa sem história não tem valor nenhum poxa o meu objetivo é fazer exploração e mostrar como é que é que muitas vezes as pessoas passam sofrendo uma casa abandonada e gostaria de conhecer o seu interior uma arquitetura antiga entendeu de uma casa de roça mas as pessoas às vezes querem uma história e eu não vou falar só uma história me perdoa mas eu não vou ficar aqui falando assim ah poxa essa casa aqui aconteceu um suicídio ah essa casa aqui foi houve um massacre da Serra Elétrica ou houve um triplo assassinato não vou falar não vou falar porque eu não sei sobre essa casa eu não sei qual é a história sobre aquela não sei a história daquela casa no caso quem eram seus moradores por motivo porque elas ficaram abandonada eu desconfio porque eu desconfio o que? que aqui é uma vila chamada vila da concha então eu desconfio falta de estrutura de infraestrutura porque todas as casas ficaram abandonadas por igual a última casa foi essa aqui a última casa até morador foi essa foi essa casa aqui até lá embaixo lá onde tinha os moradores também já não tem mais então está tudo abandonado cerca de mais ou menos quase 10 casas aqui abandonadas inclusive uma igreja que está ali então eu não vou eu não sei a história não vou nenhuma casa aqui eu conheço a história direito entendeu? então desculpa ficar enrolando aí foi só um esclarecimento para para alguns inscritos que acham que toda casa eu tenho que saber da história eu não sou eu não sou adivinha eu não vou ficar inventando história agora se vocês quiserem que eu invento uma história só para poder enganar vocês falam eu vou ficar enganando mas também eu não vou fazer isso porque não é da minha na minha índole eu não consigo ficar criando história mentira essas coisas etc então pessoal se inscreva no canal quem gostou do vídeo deixa o seu like também se não gostou também deixa o seu dislike também não tem problema tá ok pessoal pai que susto que eu tomei agora rapaz achei que estava um bicho vindo para cima de mim na hora de encerrar o vídeo pessoal tamo junto fui tchau